E aí? Gente, como vocês sabem, dia 31 vai sair minha música, a lembrança, e hoje eu queria falar sobre ela, mas sobre a parte técnica. O que eu usei, a cópia eu usei, essas coisas. Então eu queria começar pela cara que eu usei, que é a minha CGzinha, minha amiga maravilhosa, que é a Epifone. Eu usei uma corda 010 nela, da Solace, que eu sempre usei Airball, assim, sempre usei a 010 de Airball, mas, cara, Solace me surpreendeu de uma maneira boa. Ela é diferente de Airball, caso você queira pescar algum dia, ela é bem diferente, e ela é uma corda mais fina, porém, é assim, ela tá comigo há pelo menos uns 15 dias, e eu tocando praticamente direto, e assim, cara, parece que eu colabei de colocar a corda, é absurdo, tá muito estranho isso aqui, na real. E agora vamos lá, vamos falar de pedal. Eu queria falar sobre a minha pegaleira que eu uso, que é uma Vox StompLab 2 da G, eu não coloco ela aqui, porque ela deu o BFA, com o EKG, é pra mim a camada. Inclusive, Vox, se você quiser mandar uma nova pra mim, tá parecido, tá parecido. Mas, falando sério, essa pegaleira foi que praticamente fez tudo, relacionada a reverb, relacionada a delay, a compressor, cara, é uma pegaleira excelente pra você que tá começando, pra você que já toca algum tempo, pra você que gosta de usar pegaleira digital, analógico, cara, é uma pegaleira incrível, tem muita coisa. Ela tem a versão, se eu não me engano, o nome é 1AG, que é basicamente a mesma coisa, só que não tem o pegaleira de expressão do lado. Eu não vou colar aqui, mas vamos falar do resto. Eu queria falar sobre o pegaleira de grave que eu usei, que é um overdrive, na verdade, que dá NUX, esse drive core deluxe aqui. Cara, mano, eu fiquei chocado quando eu comprei esse pedal, eu botei ele, liguei, cara, muito orgânico, muito bonito. Paguei barato, mas eu acho que foi mais forte, não sei. E ele é basicamente mais uma cópia do Kubi Screamer, assim, tipo, nada diferente. Ele só tem um diferencial nele, que é nessa versão deluxe, que nesse bocão aqui tem um adicional de gra... De gra... Que é um adicional de... De... Como é que é o nome? É de... Baixo, baixo. Eu vou falar bass, adicional de bass. É um adicional de baixo que fica, ó, com um blues ali, ó. Excelente. E, é, foi basicamente isso que eu usei de pedal. É... Como eu não usei esse cara aqui, esse cara aqui chegou em poucos dias, um amigo meu deixou aqui, o Vicar Lopes. Que, inclusive, faz cacuagem. Procurei o cara, vou deixar o Instagram nele aqui embaixo. E, cara, é um pedal da Benning, um heavy distortion. Sim, se você curte esse aparelho de distortion, vai, vai nele, que ele é sensacional. E, ele funciona muito bem, cacuagem muito bem com ele, mas eu não... Como eu gravei a música, eu já não cabo com ele. E aí, vamos lá, vamos falar de cabo. Tô usando o Kaqne Forte. O Raio, o Kaqne Forte, que é a linha mais simples. Sim, tô com esse cabo, mano. Eu acho que... Mas fazia três anos, ou já fez, eu não lembro. Incrível. Tá, assim, melhor cabo que eu já tive. Naquele forte, vocês ficam de parabéns demais. E, pra ligar os pegais, eu não cava com grana pra comprar o Mojo Pet na época. E acabei comprando o Kit Você Pode com a Sanko Angelo. Ele tá aqui guardado. Mas também é sensacional, super fácil de usar. Fonte Power Play. Vou diga Power Play. Cara, fonte muito boa. Sim, ela tem silenciador. Parece uma área. Não, ela tem silenciador dentro dela. Porra, filcro de silenciador. É... É, eu sou filcro. É... Cara, incrível. Fonte incrível, muito boa. Essa aí é pra goz pegadas, eu acho. Eu nem sei se eu vou comprar goz pegadas. Mas é bom pra cobrar um pedaço. E eu tô... Eu gravei tudo pelo chamado... Do grande programa chamado... Grava-gosta, telefone. Eu, infelizmente, eu não tenho um micrfac de áudio ainda. Mas... Ficou com o Térgio, deu pra gravar direitinho. Gravei com um amplificador, que é o Meteoro. Cara, é um amplificador muito simples, é um cubo, basicamente. Que... 3W, fala, beca, já odeio ele na igreja. É... Pô, cara, microfone é ele, bota no fone. Bom, gente. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. E, espero que vocês tenham cliquinho. Tamo junto.